E aí galera, vem dando a roça aqui ó, capinando aqui ó, a roça aqui de abóbora. E aí pessoal, com aproximadamente aí 200 pés de abóbora aí, esses aqui foram plantados agora e tem uns ali que já estão produzindo. Tamo capinando aqui ó, olha aí ó, tem que tá animado. Vamos ver se até 10 e meia aí nós já terminamos aqui, tomar uma água de coco ali, né, porque o sol tá feio aqui. Bom demais? Tchau.